Eu sou o Gladio Oliver, não preciso dizer para vocês que eu estou no futuro novamente avisando que este vídeo tem duas partes, porque ficou com quase 30 minutos vamos a ele eu sou o Gladio Oliver, bom, nossa amiga levou um tempo bastante muito, né capricioso aqui, mas this operation might take a bit, ou seja, vai demorar esta porra, né faça a mesma coisa com os objetos das mãos, isso aqui é uma coisa para mim que é complicada, cara porque ele fala em objetos, e você não pode mexer com objetos isso aqui deixa eu ver, control aqui, é com shift, né, eu sempre erro, control L vamos ver aqui control L, ele deve ter selecionado sem reclamações mas vamos ver a parte de trás, a parte da frente está aqui e vamos pedir para ele fazer Mirror Alvortus Group Mirror Alvortus Group e ele diz que demora e nós vamos dar uma parada aqui para dar uma esperada bem, ele completou esta etapa e três coisas eu gostaria de dizer aqui neste momento a primeira delas é que eu me sinto como na Tailândia num daqueles precipícios lá andando num ônibus de excursão ou seja, a qualquer momento isso aqui pode desabar tudo, né cara e a gente cair lá embaixo no vale encantado e nunca mais ser encontrado é assim que eu me sinto porque é um troço completamente não sei o que eu estou fazendo aqui essa é a grande verdade, a primeira coisa a segunda é agradeço a todo mundo que de repente começou a bombar isso aqui as pessoas realmente querem entender as poucas pessoas que nos seguem querem entender como é que se faz um rig avançado e eu estou tentando ser o mais didático possível nesta porra e a terceira coisa é o seguinte eu não quero ter a pretensão de fazer pela primeira vez um rig perfeito então se o rig sair todo errado azar cara a gente vai olhar e vai falar assim nossa, saiu errado aqui, saiu errado ali e você começa a consertar a ideia aqui, mais uma vez isso aqui é prática, cara você faz uma vez, faz duas, faz dez até você aprender bom, ele fez esse mirror all aqui e até aqui eu não tinha chegado então nós vamos continuar andando great, you can move on on the mesh the form gal você pode mover lá no mesh the form será que isso é verdade? eu vou tentar descobrir aqui agora veja, não é verdade, cara até o momento você pode mover on to mesh the form gal eu acho que eu posso mover o the form gal mas eu não posso mover veja só até posso mover mas ele ainda não está não faz parte do veja só ainda não está não está colecionada essa merda aqui, né bom mas é o que nós temos para hoje ok qual é o próximo passo? acho que os transfers weights já foram cara isso aqui me deixa muito mas muito é assustado porque ela ela não está transferindo peso nenhum para lugar nenhum como vocês estão vendo e isso aqui pode gerar um problema miserável porque em momento nenhum eu vou conseguir passar, né porque o processo aqui é diferente eu vou até fazer o seguinte file, save eu vou dar um save eu estou muito tentado a chegar uma hora e pegar isso aqui pegar a bonequinha veja só eu vou fazer depois depois não eu não vou fazer agora porque eu sei que eu vou perder uns negócios aqui, cara mas como eu estou no mesh the form this guy you set up mesh the form in this method the body and character is the form with the low resolution mesh head and then that will are excluded from this ah agora eu acho que eu estou entendendo deixa eu ver uma coisa aqui vamos ver se isto aqui procede não não procede porra de nada é se eu fizer só para vocês saberem se eu fizer aqui e fizer um control p with control p vejam só isso aqui clica na menina clica na menina clica nisso aqui control p with automatic waves ele vai gerar um mapa de pesos cara o mapa de pesos do do rig fire que não é muito diferente desse mapa de pesos aqui ok a única coisa é que deixa eu ver eu já estou irritadíssimo na verdade com o fato de que eu tenho esse eu tenho esse shape keys aqui os vários shape keys da minha boneca aqui levanta esta porra meu e tem um esse armature aqui ele está gerando boca aberta e vejam só eu vai chegar um momento que eu vou ter que tirar isso aqui daqui né cara porque pode ser que seja isso inclusive que está gerando um problema um problema um problema adicional aqui na na minha eu eu não sei esse esse senhor aqui para não começar a falar mal dele ele não explica para a gente como é que se faz para manter a boca aberta manter a boca aberta no shape key como vocês viram o shape key acabou o key vejam eu tenho um mesh deforme agora mas eu tenho uma armature inicial essa armature vejam a desgraça que nós temos aqui cara olha isso aqui quanto deformador eu já tenho modificador eu já tenho adicionado aqui esse rig aqui ele é o responsável em última análise por gerar o objeto em apose que eu acabei transformando numa shape key ou seja eu estou com problema né cara porque isso aqui é uma shape key muito vigorosa para o meu assunto aqui ela tinha que estar de boca fechada com os braços abaixados então ela fica de boca fechada com os braços levantados enfim é uma merda é uma merda como é que eu faço para isso aqui voltar para o lugar não tenho a menor ideia ok uma das possibilidades seria usar seria devolver isso aqui para o lugar e colocar o nosso objeto em match na mente cara funk eu não sei fazer isso direito na verdade eu teria que ter uma outra posição né bom vamos tentar ver o que que nós temos que fazer aqui a match deforme vamos ver o que que é que é select all the object conforme press set body objects bom isso aqui está me parecendo já bem bastante mais e muito é o é vejam aqui nós vamos ter um problema porque pressione set body objects button estes objetos que são maleáveis eles fazem fazem parte desse negócio porque aqui é meio diferente né aqui ela vai ter que carregar ela vai ter que carregar as partes moles cara isso aqui eu não sei dizer pra você vejam o disco eu posso tirar o o mic eu posso tirar o neck protector eu posso tirar esses objetos são fixos mas os outros são maleáveis ok incluindo os sapatos os sapatos fazem parte da cage agora fazem mesmo parte não sei cara não sei realmente isso aqui é uma merda ok define objetos that use mesh deform defina os objetos que vão usar mesh deform eu acho que são o mesh deform é o eye green os cintos dela esse eye green aqui também ok os eyelashes vão o mouth tongue deixa eu ver o que mais essas strings podem ser usar isso aqui pode usar isto não o fone de ouvido não vai usar esse aqui vai usar o bra vai usar as luvas vão usar o mic não vai usar o pet vai usar o person o person não vai usar o scalp também não o shoulders também não e o trissi rain nude vão usar eu vou selecionar todos esses objetos e seja o que Deus quiser set body objects eu estou vendo uma coisa que está me assustando terrivelmente esse objeto aqui ele teria que já estar baixinho por que ele não está é porque eu isso aqui vai gerar uma encrenca tão grande que eu estou até com medo eu preciso fazer o seguinte esse objeto especialmente esses objetos aqui eles vão detonar o troço todo se eu fizer como é que eu posso fazer isso eu acho que eu tenho que vir aqui na armature vamos ver antes de começar vamos fazer o seguinte vou pegar minha armature armature e nós vamos fazer o seguinte eu vou precisar resolver esse problema porque isso já está me incomodando por demais isso aqui vai ficar assim então isso aqui vai ficar em zero e eu vou voltar a colocar a minha armature no lugar ok vamos clicar no vamos clicar no rig no rig aqui vamos clicar o blend rig não aparece né cara deveria aparecer eu não sei quanto que eu tenho que descer esse objeto aqui object pose mode para que ele se entenda com o outro vejam só vamos dar um x expose aqui g ninguém merece o que está acontecendo aqui ninguém merece sinceramente não sei como resolver esse problema não sei se vocês estão entendendo qual é o meu problema eu vou voltar aqui um pouquinho isso aqui me permite ver g ver isso aqui rotate aqui ok e saber aproximadamente onde seu objeto está em termos de deixa eu ver ver aqui ok e eu vou chutar né cara porque isso aqui vamos clicar em todos esses aqui e vou dar um pequeno scale que eu poderia fechar um pouco a mãozinha aqui para ela se encaixar ok isso aqui eu volto a colocar um pouquinho mais para cima g ok isso deve ser mais ou menos o que é o meu a minha posição de mãos etc 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 vai dar cagada que não tem tamanho né cara puta que pariu isso aqui puta que pariu isso aqui bom vocês já viram eu fiz o que eu pude estou tentando colocar novamente a nossa boneca no lugar ok e estou achando que ela foi para o lugar né cara então feito isso a gente veio aqui apaga o meu rig eu sou com o rig o outro rig o rig que vai sofrer o rig advanced né que vai sofrer as modificações estou acreditando que as mãos e a cabeça estão no lugar portanto eu não tenho muito não tenho muito o que fazer aqui e nós vamos vir para frente o que ele fala aqui é o seguinte selecione os objetos que fazem parte da tua meu letra o rig o rig selecione os objetos que fazem parte dessa porra meu vocês viram que eu acabei de fazer eu acho que eu fiz uma besteira não sei se isso aqui está animado alguma coisa assim ou gerou um problema porque object pose mode é um pose mode que eu tenho veja um pose mode eu não tenho de novo né cara não tenho de novo isso aqui no lugar não sei como fazer isso cara eu não estou merecendo desta merda puta que pariu filha da puta g não sei não sei como mover isso aqui g bom se eu passo para o próximo deixa eu ver eu crio eu crio um ele deveria me manter isso aqui sem um rest pose sem nada eu estou com medo de gerar isso aqui deixar isso aqui como um rest pose porque vai me gerar um problema né bom vamos lá e vamos ver o que acontece aqui funk não consigo mexer mas consigo dizer quem é quem aqui para setar os objetos body de novo então vamos outra vez é para isso que serve a natureza para a gente ir se ferrando tudo